Quem sabe? É... Oi, mãe. Só gravando você. Mudando tudo a bagunça. O quê? Fazendo o quê? Mudando. Eu sempre me erro nisso. É no grande ou no pequeno? O quê? O cabo da antena. Você tem que ver no que está mais limpo. No grande. Ai, meu Deus. Essa bíblia foi ter que estar ali. É a bíblia que a dona Maitê molhou. Ela molhou não, né? Ela pegou de mim, que era minha. E na hora que ela me devolveu, aconteceu do copo do nada virar e molhar ela. Do copo do nada, né? É, ela estava comigo, a bíblia. Eu espero que essa bíblia esteja certo aqui. Eu ia falar agora. Você não vai ligar... O aparelho da NET. Eu quis ir passar pelo buraco também. Ali, ó. É, meu querido, mas a minha mão não é magra. Não vai ter assim. Ó. Tem que ver o peixe com sua pele e osso. Tem que ser apontado. E aí! E aí Porra! Que eu não fiz é assim. Puxava um buraco. Porra! Já pôs o cabo da NET aí? Sim. Gente, se a TV limpa, limpa, limpa e continua suja. Quem é o lado? É esse o lado aqui? Ah, Matheus, tem porque eu não mexo nesse aparelho aí que eu nem sei. Até o do quarto que eu mexo eu ainda fico confusa. Ah, engraçado que agora vai pra zento. Quero ver se mais tarde vai tá ventinho bom assim. Olha a poeira que tá entrando aqui. Um vento com o sol ardido. Que tá vindo. Uuuh! Já, já, né? Já, 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 já. Mas ele tem que colocar uma cortina bem escura Olha aqui o que o seu filho dele faz Ele faz um molde de controle De videogame